Ah, velho. É jogo de ida e volta? Esse jogo aí do Flamengo, né? O segundo jogo é no Maraca? Eu tô... Eu falo pra todo mundo que tá no chat. Essa é uma coisa que eu tenho 100% de certeza que o Gaulê sabia que não era, velho. Eu dei uma piscadinha aqui antes de fazer a pergunta, pô. Eu sabia, Gaulê. Eu sabia, cara. É da hora, né? Tipo assim, pô, 80 minutos e o cara entra e manda essa pergunta, né, velho? Pô, mas o segundo jogo é no Maraca, né? Esses caras fodidos. Lá eu quero ver segurar a pressão. O cara entra pra comentar faltando 5 minutos e fala, pô, vamos ter que ganhar em casa agora pra fazer dois gols.